Então, possivelmente, nós já estamos dentro de uma crise. E, no final das contas, você só sabe, de fato, quando aconteceu a crise e quando ela está passando, né, Renan? Não tem como você saber. Ah, vai começar a crise agora. Não tem. Você descobre quando está no meio. É, quando está no meio, é, no meio você descobre. No meio você já descobre. E, para contextualizar todo mundo aqui, que eu sei que muitas pessoas não entendem tanto de economia, a gente tem que voltar do básico de algumas premissas que você já tem que ter na cabeça. Primeira delas é que a economia é um efeito em cascata. Então, o que acontece em um lugar pode influenciar diretamente outros lugares. Vou dar até um exemplo aqui fora da... que é a economia, mas fora dos mercados. Vamos supor que na fazenda que mais plantam tomate aqui no Brasil, teve uma chuva muito intensa, grande parte da produção de tomate acabou sendo afetada, o que acontece? Eles vão ter uma oferta menor de tomate, certo, Renan? É, se é maior e a que mais produz e teve essa chuva, né, vai ter menos, né? Vai ter menos, aí consequentemente acaba afetando o preço do tomate que você vê lá na prateleira e pode afetar também, por exemplo, derivados de molho de... já estou até adiantando aqui, derivados do tomate. Então, molho de tomate que realmente usa tomate na composição, que tem vários, que nem tomate tem, né? Vai afetar o preço também. E outros produtos também que envolvem o tomate acabam sendo afetados. E na hora de falar de economia, o país que mais influencia no mundo todo acaba sendo os Estados Unidos, por diversos fatores. Primeiro, que as maiores empresas do mundo, grande parte delas está lá, que o dólar acaba sendo reserva de valor para diversos outros países, então eles vão lá. Na hora de acumular dinheiro tem dólar também. E o que mais a gente pode botar aqui, Renan? Deixa eu até ver o que eu anotei aqui, ó. É, as maiores empresas do mundo estão lá que acabam fornecendo seus serviços para o mundo todo, né? Você pega um Google, o mundo todo praticamente usa o Google. Você pega a meta, né? Facebook, Instagram, praticamente o mundo todo usa. E outro ponto que eu até ia comentar aqui é que, no caso dos Estados Unidos, grande parte dos países tem títulos do tesouro americano. Ou seja, empresta dinheiro para os Estados Unidos, recebe juros por isso. Então, os Estados Unidos acabam afetando a economia do mundo todo. E partindo dessa premissa aqui, nós já podemos passar para o próximo passo, que acaba sendo o seguinte. Vamos voltar um pouco mais ainda para conseguir trazer contexto e falar os efeitos de cada coisa que acontece na economia. Então, nós tivemos a crise do Covid lá em 2020. Mais de quatro anos atrás, Renan, o tempo passou. É, foi março, é, março, abril, maio, que começou, né? Então, já passou mais de quatro anos mesmo que teve a crise do Covid, assim. Exato. E quando veio a crise do Covid, o que aconteceu? A maior parte das pessoas teve que ficar em casa. Consequentemente, quando todo mundo tem que ficar em casa, a economia para, os mercados não transacionam tanto dinheiro assim. E o que aconteceu? Beleza, todo mundo em casa. É, não, todo mundo em casa. E o que acontece? O investidor, ele tem medo. Porque se está todo mundo em casa, vai produzir menos, as empresas vão lucrar menos. Consequentemente, ele já vai vendendo tudo que ele tem, que até é um termo usado no mercado, que é sell off. Que você vai lá, o investidor vende primeiro, com medo do que pode acontecer, sempre para depois pensar o que vai fazer, certo, Renan? É, e aí na parte da pandemia, é algo que nunca tinha acontecido antes, todo mundo precisando ficar em casa, um vírus que já estava tendo diversas pessoas se infectando, não sabiam qual que é o nível de contágio, se era muito fácil de acontecer, se não era, não sabia qual é a probabilidade de alguém que adquirisse o vírus de morrer. Então, por conta desse medo todo, teve essa questão do sell off. Então, vocês podem ver aqui que o mercado vim, obviamente tem correções, sobe e desce, sobe e desce, mas vocês podem ver aqui que estava em uma tendência de alta muito forte. Esse aqui é o S&P 500, que é o gráfico que é o índice que mostra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aí, quando bateu aqui, ó, fevereiro, março de 2020, vocês podem ver que o mercado despencou, saiu desse patamar e desceu, ó. Dá para ver aqui onde ficou a última vela, lá para baixo, se a gente puxar qual que foi a queda do mercado, vou até dar um zoom out aqui para conseguir puxar tudo. Pega aqui na reguinha, vocês podem ver que rapidamente o mercado caiu. Vamos lá, tá... Eita, aí tá meio que tampando aqui, ó. Mas vocês podem ver que foi 30 e poucos por cento. E por conta disso, mercado com medo, não sabe o que vai acontecer, primeiro vende e depois vê o que faz. Porém, o que aconteceu de fato na época da pandemia? Os governos, os bancos centrais do mundo todo, vendo que poderia ser algo desastroso, que já não está movimentando nada, começou a dar incentivos para a economia, e um deles acaba sendo baixar a taxa de juros. Então, se baixa a taxa de juros, o dinheiro fica mais barato, as pessoas compram mais, pegam mais empréstimo. As empresas investem mais, né, buscam crescer mais porque o juro está baixo. E aí, logo após... Não, primeiro eu só ia mostrar aqui, ó, que os juros, vocês podem ver, que lá para 2020, ele estava vindo uma subida aqui, ele estava caindo naturalmente. Aí, beleza, 2019, 2020 estava 1,75, e essa queda aqui foi do próprio mercado mesmo, 1,25. Foi, inclusive, uma reunião, que nem tinha reunião marcada do Fed para definir a taxa de juros. Ele chegou em um dia específico lá e falou, vamos cortar, cortou. Estava 1,25, caiu para 0,25, ou seja, o juros ficou praticamente em zero. Com isso, a economia é incentivada, pessoas começam a consumir mais, empresas vão atrás de crescimento, e, consequentemente, o mercado se recuperou de uma forma extremamente acelerada. Então, vocês podem ver que o topo do mercado foi lá final de fevereiro, o fundo do mercado foi no final de março, e pouquíssimo tempo depois já estava se recuperando. Vocês podem ver, ó, que lá para agosto, é que agora eu estou na... Deixa eu tirar aqui. Não, aqui, vou botar aqui. Que lá para agosto, o mercado já tinha voltado ao mesmo patamar. E pouquíssimo tempo depois, ele já estava subindo de novo, por conta desse incentivo na economia. E, além de baixar os juros, vocês podem ver aqui, ó, o M2, que acabou sendo a... De uma forma simples, aí, para todo mundo entender, a oferta de dinheiro no mercado. Então, ele vai subindo naturalmente, que é o que os bancos centrais, os governos já fazem. Mas, vocês podem... Naturalmente, já vão injetando mais dinheiro na economia, vão imprimindo mais moeda, né? Então, vocês veem que vai subindo. Isso aqui é um trajeto natural. Mas, vocês podem ver que, mesmo, depois da crise de 2008, teve uma injeção um pouco maior, né, Renan? Vocês podem ver que o gráfico subiu um pouco. Mas, nada comparado a 2020. Então, a gente estava nesse patamar aqui. Beleza. Olha quanto dinheiro que foi injetado rapidamente. Ó, estamos em fevereiro. Olha como que o gráfico sobe. Então, beleza. Mais dinheiro no mercado, taxa de juros baixa. Por isso que o mercado se recuperou. Praticamente em V, né, Renan? Caiu rapidinho, você vê, já voltou. No próprio Brasil, também, rapidamente, né, Renan? Caiu, já subiu. Porém, o que o Banco Central faz de injetar dinheiro na economia e baixar a taxa de juros tem consequências para a economia. E qual que é a consequência? Pensa comigo. Beleza. Estourou a pandemia. Nós temos o mesmo número de bens e serviços. Até menos bens e serviços, porque não está tendo a produção da mesma forma. Tanto que faltou chip, faltou micro... Semicondutor. Faltou muita coisa, né, Renan? Exatamente. Então, nós temos mais dinheiro sendo injetado na economia e produtos e serviços numa menor proporção ainda. Não é nem crescendo menos do que a injeção de dinheiro. Na verdade, não é a menor proporção por conta da pandemia em si. Acho que, para simplificar, nós temos menos produtos e serviços do que era para ser e mais dinheiro. Obviamente, tem uma consequência. O preço vai subir, a inflação vai vir. Porém, a inflação não vem de forma automática. Ah, imprimir dinheiro hoje, daí para todo mundo amanhã, a inflação já bateu. Não é assim que funciona. Demora um tempo para você ver isso na economia, porém, pode ter certeza que ela iria vir. Tanto que eu tenho aqui para vocês o gráfico, que lá tem vários índices que medem a inflação, mas aqui vocês podem ver o que aconteceu. Então, nós estávamos ali. A meta da inflação do Banco Central americano é, no máximo, 2%. Então, está aí, ó, 2019, um ponto tanto, beleza, 2,1, 2,3. E pouco antes da pandemia já estava um pouco acima da meta, né, Renan? Sim. Não é tão acima assim, mas estava um pouco, 2,3. Aí, beleza. Veio aqui, injetaram dinheiro, o preço acabou caindo a princípio, tanto que aqui no Brasil teve isso também, né, das pessoas querendo se desfazer das coisas que tinham, beleza. Caiu, ficou nesse patamar durante um tempo, mas eles injetaram dinheiro e uma hora a consequência iria vir. E realmente veio. Então, vocês podem ver que a inflação começou a subir bastante, mais para 2021. Aí saiu, ó, de 1,7, 2,6, 4,2, 5, 5,3. A gente chegou em uma inflação até mesmo de quase 10, ainda que aqui pega o acumulado do ano, mas passou até de 10% lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil está todo mundo acostumado com inflação, está todo mundo acostumado que o preço sobe bastante, porém lá fora não é tão comum assim, né? Exatamente. Tanto que no Brasil a gente já passou por diversos períodos de hiperinflação. a nossa moeda mais bem sucedida da história é o real que já teve uma desvalorização em 30 anos, né? Que o real é de 94, estamos em 2024, de, se não me engano, é próximo de 90%, 80 e poucos por cento, né? Então o brasileiro já está acostumado com a inflação, tanto que a famosa compra de mês, comenta aí se você faz a famosa compra de mês. Então, um dia do mês você vai lá no mercado e já compra tudo que vai utilizar no mês. Isso acontecia por conta desses períodos de hiperinflação no Brasil, então a nossa moeda se desvalorizando cada vez mais, recebeu o salário você já faz a compra do mês inteiro, porque daqui 15 dias você não sabe, as coisas podem estar ainda mais caras do que já estão. Exato. Só que lá fora, né, os Estados Unidos acaba sendo uma moeda mais forte e... Menos inflacionária. Menos inflacionária também e de uma economia mais forte, então esses momentos de inflação acima da média descontrolada que igual aconteceu em 2021, 2022 não é comum lá fora. Exato, mas o que acontece? A inflação estava muito alta, inclusive o Banco Central americano demorou um certo tempo até começar a subir o juro, porém o mercado já se antecipa. Então o mercado vê, não, que a inflação está fora do comum. A gente está com uma inflação acima de... Cadê? Da inflação... Inflação acima de quase... Tendo quase dois ditos não é normal. Uma hora vão começar a subir o juro, consequentemente os mercados vão sofrer, então eles já se anteciparam. Então vocês podem ver aqui, lá para 2022, quando ficou claro que a inflação estava acima da média, o mercado já veio corrigindo, né Renan? Então veio corrigindo e se a gente puxar aqui a queda total, se a gente puxar do topo até o fundo, ainda que caiu um pouco mais aqui, só que esse monitor é pequeno, mas caiu mais de 25%. Aí consequentemente o mercado sofre e o juro foi subindo. Se a gente for ver aqui, eles foram subindo de forma até acelerada o juro, né Renan? Sim. Então a primeira subida do juro foi lá em março de 2022. Aí foi subindo para 1, foi subindo para 1.75, e eles subiram com força porque eles viram que a inflação estava muito fora do controle, que eles teriam que subir de forma mais rápida para conseguir controlar essa inflação, né Renan? Antes que desse, antes que ficasse muito fora. Deixa eu fechar aqui o e-mail. E aí nós paramos em 5.5, então a última subida foi lá para setembro do, não, mês 7, é julho do ano passado, ficou nesse patamar num certo tempo. Já está há um ano, né? Se for ver, então nós estamos em agosto, um pouco mais de um ano, já no patamar de 5,5%. E é aquilo, subiram a taxa de juros para conter essa inflação. Porém, se nós deixamos a taxa de juros num patamar muito elevado durante muito tempo, isso pode desaquecer os mercados de uma maneira para causar uma recessão, né Matheus? É, vou até trazer aqui o que é a recessão de forma técnica, mas vocês podem ver que subir a taxa de juros, obviamente, que dá impacto na inflação, né Renan? Então a gente chegou ali em 9.1 aqui no gráfico, foi caindo, beleza. Ano passado começou a cair, dá para ver que o juro alto traz efeito, é que nem o remédio. Você dá o remédio, tem que amenizar o sintoma, certo Renan? Só que não é imediato, então demora um tempo, mas a gente ficou lá por volta de 3 e pouco e estava difícil de sair de 3 e pouco, lembrando que a meta do FED, da economia norte-americana, era 2% ao ano. Porém, aí o que acontece? Nós chegamos agora e na última reunião em julho desse ano, agora praticamente, até estou fora aqui, praticamente agora, e só para voltar um pouco antes ainda, a inflação estava mais controlada e o mercado esperava que já teria corte em março desse ano, porém ele esperava que a inflação ia cair e ainda mais, aí tem que contextualizar, então final de 2023, nós estamos agora em 2024, o mercado já esperava que teriam vários cortes na taxa de juros esse ano de 2024, porém até o momento não teve nenhum. Exato, eles esperavam isso porque a inflação estava lá em 3 e pouco por cento, a meta era 2, acreditavam que o juro alto durante esse tempo já tinha trazido efeito e que ia começar a cair, mas vocês podem ver que durante esse ano a inflação veio em queda, porém não veio na queda esperada e por conta disso não teve corte da taxa de juros ainda até o momento. Aí beleza, o mercado já tomou uma desaquecida por conta de, não desaquecida, mas tomou, depende do ponto de vista, por exemplo, aqui no Brasil, o mercado sentiu que não baixou o juro, mas enfim. Mas aí por problemas também fiscais, aqui do nosso país, então não é só o cenário macro, mas aí beleza, ficou com a inflação não da forma que era esperado, o juro não baixou, porém na última reunião agora em julho, o Powell, que é o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, deu a entender que na próxima reunião em setembro teria o primeiro corte nos juros, que parece que a economia, a inflação estava vindo mais baixa, que os dados estavam vindo de forma adequada, beleza, o mercado já ficou animado, vai ter corte no juro, vai ser bom, e outro ponto importante é que, é uma frase bem famosa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, no caso a taxa de juros também acaba sendo da mesma forma, o juro sobe, acaba controlando a inflação, mas o juro fica alto, mais tempo do que deveria acaba afetando o mercado financeiro em geral, vem recessão, e o que é a recessão? é quando durante dois trimestres seguidos, o PIB encolhe, não é que o PIB cresceu menos, é que o PIB diminuiu, então quando acontece isso vem a recessão, porém, você só sabe quando está acontecendo de fato, quando veio, você já está no meio, quando você descobre você está no meio já, não é? Ah, eu sei que agora vai começar, não é assim que funciona, é a mesma coisa, por exemplo, ah, tomei uma paulada na cabeça e me botaram na montanha russa, você já está na montanha russa faz tempo, mas você descobre só quando? Quando você acorda, quando você acorda, nesse caso a função da mesma forma, então até aí tudo certo, a gente não sabe ainda o que está, mas tem alguns dados que podem indicar isso para a gente, e na sexta-feira saíram dados de emprego e de mercado de trabalho nos Estados Unidos, e o que acabou trazendo um pouco mais de medo para o mercado foram que os dados vieram bem fora do esperado, o primeiro deles vocês podem ver aqui, que são novos empregos não agrícolas, e no caso, a projeção para essa última reunião era para ter vindo, não é o de cima aqui, cadê? Aqui, exato, aqui ó, era para ter vindo 176 e veio 114, ou seja, menos novos empregos do que o mercado esperava, isso aqui já é um indício que a economia está desaquecendo, e o outro que veio fora também foi a taxa de desemprego, então o que o mercado esperava era 4.1, veio 4.3, então isso aqui já foi um fator negativo que pode indicar que nós estamos em um período difícil, que nós já estamos em uma recessão, porém tiveram outros fatores ainda que aconteceram, um deles é por conta da economia lá do Japão, então o que acontece no Japão? Durante muito, mas muito tempo, o juro lá é zero ou até mesmo negativo, vocês podem ver a taxa de juros no Japão, olha que bacana, menos 0.10, e o que aconteceu? Eles foram lá e subiram a taxa de juros, e historicamente, quando o Japão sobe a taxa de juros, é um indício que está vindo uma crise por aí, e outro fator também de desalavancagem que eu vi até a gente comentando aqui no chat é o seguinte, que pelo juro lá ser muito baixo, o que muitas pessoas no mercado, investidores, institucionais fazem, pegam o dinheiro emprestado lá no Japão, em Yen, e com esse dinheiro que eles pegam emprestado, eles investem em outros mercados, e por que eles pegam no Japão? Porque lá a taxa de juros é zero ou negativa, então o juro para quem vai pegar dinheiro emprestado no Japão é muito baixo, então ele está pegando dinheiro emprestado lá para investir em outros mercados, investe na Bolsa do Japão, investe na Bolsa dos Estados Unidos, investe onde for, investe em cripto também, mercado de criptomoedas, Brasil, só que o Brasil está difícil, que é fuga de capital estrangeiro a todo momento, o cara prefere investir na Colômbia, investe na Argentina, investe em outro lugar, na Índia também, mas aí beleza, subiram o juro lá, e um dos fatores que fez com que eles subissem o juro foi que o Yen japonês estava perdendo muito, mas muito valor frente ao dólar, isso é ruim para a economia deles, não pode deixar acontecer, então eles vão lá e tem que dar uma, e por conta deles terem subido o juro, o que aconteceu? Vocês podem ver que o Yen frente ao dólar acabou subindo no último mês, porém se a gente puxa por exemplo um pelo de 5 anos ele só perdeu o valor, mas mesmo assim ele deu uma subida novamente, e por conta disso o que aconteceu para a galera que tinha dívida em moeda japonesa? Aí você pensa comigo, tenho dívida aqui no Japão, você sobe o juro consequentemente, o passivo da minha dívida já ficou mais caro, já vou pagar mais. Então eu peguei, sei lá, para exemplificar para vocês, mil ienes, mil ienes não dá para nada, não dá para nada, mas eu estou exemplificando aqui exatamente para o povo entender, e aí o juro que você estava pagando, sei lá, era 1% ao ano, aí subiu de 0 para, 0 negativo para 0,25, então você já está tendo um juro maior nisso daí que você antes não tinha praticamente nada. E outro fator também é que eles pegam o dinheiro emprestado em iene, porém a moeda deles não é iene, é outra moeda, e se o iene sobe diferente ao dólar, o quanto ele deve sobe ainda mais. Exato. Imagina, se você tem uma dívida em dólar e o dólar dispara frente ao real, o quanto você deve vale o que agora? Vai ser maior agora, vai ser mais. E consequentemente, o que aconteceu lá no Japão fez com que muitas pessoas tivessem, que vender os ativos que eles têm de renda variável, que eles pegaram o dinheiro emprestado no Japão para investir nisso aí para poder conseguir quitar a dívida ou até mesmo porque foram liquidados. Então, liquidado é quando ele está com investimento lá e caiu ou teve uma variação maior do que ele poderia quando tem alavancagem, que ele poderia aguentar. Então, o pessoal que tinha pego empréstimo no Japão para estar investindo em outros mercados, então o mercado dos Estados Unidos de ações, investindo em criptomoedas, com essa mudança que ocorreu no Japão e a valorização do iene frente ao dólar, teve que tirar, vender essas posições para conseguir arcar com o seu empréstimo. Exato. E por conta disso, vocês podem ver aqui na bolsa japonesa, eu puxei o período de um ano, vocês podem ver que ele caiu, é que esse monitor é pequeno, dá para ver, mas foi uma queda de mais de 20%, porque acaba sendo um efeito em cascata, beleza, eu tinha dinheiro emprestado aqui, vou ter que tirar para vender, aí o dinheiro que eu recebo é que eu tenho que comprar iene e consequentemente vai um afetando o outro e o mercado foi caindo. E a bolsa do Japão, como eles estão basicamente à frente de nós, lá no, ontem, que nós estamos na segunda, domingo, já estava abrindo e aí ela abriu com uma queda muito grande que não acontecia, se eu não me engano, desde a década de 80. E aí por conta dessa queda na bolsa japonesa, todos os mercados já ficaram com medo por conta dessa queda no Japão. Então é o famoso efeito em cascata da economia. Então o mercado tem medo, juntou a parte dos dados da economia norte-americana de emprego, junta também com a parte do Japão, junta com liquidação e acaba sendo o que chamo de sell off no mercado que eu já falei. Primeiro você vende, depois você pensa o que vai fazer para fugir do risco. Então consequentemente o próprio Bitcoin, que acaba sendo um mercado 24 barra 7. Então não tem que esperar o mercado abrir para conseguir negociar. Ontem foi basicamente uma, eu ia falar aqui que vermelho, sangue, foi basicamente ensanguentado tudo, né Renan? É, tanto que eu estava tranquilo lá no domingo, aí eu abri a minha carteira de criptomoeda para ver somente, aí eu vi, tá com mais de quase 20% de desvalorização. O negócio tá feio mesmo, aí que eu fui ver, que era a parte da bolsa do Japão e tudo mais. Então vocês podem ver que lá no final do mês passado, pouquíssimo tempo atrás o Bitcoin tava batendo quase 70 mil dólares e nós chegamos a cair, é que aqui acho que não vai aparecer, 7 dias aparece. no trading, mas ainda abaixo, caiu abaixo de 48 mil dólares. Então teve uma queda muito grande, a própria bolsa americana, se a gente for puxar aqui, teve queda também, até deu uma recuperada no final do dia, cadê? Acho que ele não tá pegando tudo, aí ó, até pegando a última vela aqui. Vocês podem ver que teve queda também e é o mercado com medo de recessão, com medo de ter um problema maior na economia. Mas o que a gente tem hoje é muito mais o que eu comentei de sell off, primeiro você vende e depois você pensa do que de fato aconteceu alguma coisa. Então tem que ficar bem atento aos próximos dados da economia americana que pode ter certeza que a volatilidade vai estar acontecendo. Se vem um dado muito positivo ele pode subir, se vem um dado negativo vai pra baixo de novo. Mas o principal que eu vejo é entender o seguinte, que o mercado pra voltar a subir precisava de liquidez, ou seja, baixar o juro, botar o M2 aqui pra imprimir dinheiro de novo. E o governo, o governo, não, o banco central americano não estava fazendo isso ainda porque ele queria deixar a inflação lá em 2% ao ano. Mas se realmente tiver uma quebradeira, se tiver recessão, eles vão ter que baixar a taxa de juros mais rápido do que eles esperavam, vão ter que injetar mais dinheiro na economia pra conseguir recuperar os mercados. E como eu comentei anteriormente, a diferença entre o veneno e o remédio acaba sendo a dosagem. Então, o que seria ideal pra economia é que aí o mercado ia vir naquela subida gostosa. se fosse o que a galera chama de soft laning, que é basicamente a inflação vir na meta e a economia não ter desaquecido. Mas o que está acontecendo... E aí o juro começa a cair. É, aí começa a cair e aí o mercado vai subindo gostoso porque a economia não colapsou e a inflação veio pra meta. Porém, o que parece que está acontecendo até o momento... As pessoas estão com medo, né? Então, pode ser que seja isso, pode ser que não, mas qual que é o ponto? É uma possibilidade. É, uma possibilidade. Mas qual que é o ponto? O cenário que nós estamos tendo é completamente diferente do final de 2021, que todos os mercados estavam subindo, estavam eufóricos e o juro lá fora estava muito baixo e a inflação começou a subir e tiveram que subir o juro. A inflação já estava descontrolada, né? Exato. A inflação já estava e tiveram que subir o juro. Agora, o momento que nós estamos passando é outro. É um momento que nós estamos com o juro num patamar altíssimo há mais de um ano já e o... A inflação está relativamente controlada, né? Está batendo aí 3%, a meta é 2%. Não está aqui naquela inflação de quase dois dígitos que estava lá para o final de 2022, né? Exato. Então, qual que é o ponto? Que o FED, o Banco Central americano, vai ter que abaixar essa taxa de juros. E isso pode ser, igual o Matos comentou, no famoso soft lane, ou, se caso ocorra uma recessão, ele vai precisar injetar dinheiro nos mercados e, a curto prazo, isso pode fazer com que tenham mais quedas, mas, já a médio prazo, é mais dinheiro sendo impresso, jogado na economia que vai ir para os mercados de risco. Exato. Vai vir dinheiro, vai vir liquidez, o problema é se a gente vai ter mais quedas ou não no meio do caminho. E, se realmente ver que está uma quebradeira, que vai ter que cortar o juro por conta que já deu ruim, o famoso já deu ruim, tem que parar com esse famoso, mas, enfim, já deu ruim, pode cair mais. Caso não aconteça isso, já pode vir mais tranquilo, baixando juros devagar e o mercado subindo. Mas, o que eu vejo que é nesses momentos de crise, nesses momentos de desespero, nesses momentos que as pessoas não querem saber do mercado, que acham que acabou, que chegou a recessão, que nada vai dar mais certo, que vai cair de forma infinita, que se abrem oportunidades para que quem se posiciona nessa hora ganha dinheiro. Que nem o cara que se posicionou lá no final, né, Renan? Lá no fundo do mercado no Covid. Era uma hora que a galera estava falando não, que agora já era, o mercado já foi, que vai cair ainda mais, que vai ficar tudo fechado durante muito tempo e o mercado se recuperou em V. Pode ser que se recupere agora, pode ser que não se recupere, mas o que eu vejo é que você tem que, caso você esteja atrás desse, desse, não desse risco, né, mas de se expor do mercado e de ir se expondo aos poucos. Exato, é. Então, principalmente para o mercado de cripto, que muita gente tem Bitcoin aí, ficou com medo por conta dessa queda. Nossa, meu Deus, uma queda de 20%. E se for olhar, já puxa no último ano aí o Bitcoin em si, o último ano somente. Se for olhar, comparado aqui, tudo que o Bitcoin já subiu nesse último ano, é uma correção normal ainda, né, Matheus? É, que é uma correção forte, o cara vê o patrimônio dele caindo 20%, porém, se nós abrimos aqui uma janela de um ano, vocês podem ver que um ano atrás o Bitcoin estava a 30 mil dólares e agora está a 54, né? Então, tanto que hoje nós até postamos no Instagram, agora de tarde, nós compramos um pouco mais de Bitcoin, já tinha mais de um ano que nós não comprávamos, por conta de, obviamente, ter um caixa a mais agora para comprar e ver que é uma oportunidade. Vou comprar aos poucos ainda, então, a gente comprou, não comprou tudo de uma vez ainda que a gente pretende colocar, pretende comprar e você tem que ficar sempre atento a esses pontos, não se desesperar por conta do que está acontecendo, por conta de uma queda. E eu ainda diria, além, que tem gente que fala, não, eu vou vender porque vai cair mais. E eu vejo que nesse patamar que nós temos agora, se beleza, ah, eu quero vender porque eu não quero mais estar no mercado, pode ser uma possibilidade, mas para o cara que está querendo vender achando que vai cair mais para ele comprar mais barato, tem que tomar cuidado. Exato. Eu puxei aqui quando teve a crise do, é mais para trás ainda aqui, não aqui, aqui no gráfico, ele fala primeiro mês e depois o dia. Então, aqui no mês 3. Aí, beleza, o Bitcoin estava 8.700 dólares, o que, comparado com o preço de hoje, o cara já está num lucro gigantesco, porém, ele saiu de 8.700 e caiu para 5.000 dólares, caiu ainda além, é que aqui não dá para ver, mas chegou até 3.000 dólares. Imagina o cara que nessa hora pensou, não, que já era, está tudo fechado, vai dar ruim na economia, vai cair ainda mais, vendeu nessa hora. Aí, é só dar um zoom out para ver o que aconteceu depois. Então, eu vejo que tem que tomar cuidado, principalmente para essa galera que acha que vai cair mais e aquilo, vai ser inevitável quando voltar a liquidez do mercado, quando daqui a um ano, por exemplo, o juro estiver abaixo de 4, de 3% ao ano, M2, imprimindo, não é o M2 que imprime, mas o Banco Central, imprimindo dinheiro a rodo, dinheiro entrando, em tudo que é lugar, em tudo que tiver buraco, o dinheiro vai estar entrando, vai estar entrando no Bitcoin, vai estar entrando no Ethereum, vai estar entrando na Bolsa Americana e, consequentemente, vai virar alto para o mercado. O principal que eu vejo é ficar atento aí nos dados econômicos do curto prazo. Então, esses próximos meses podem ser, sim, turbulentos, mas ao mesmo tempo, para quem está vendo um pouco além, pode ser uma boa oportunidade de ir comprando um pouco mais para quem quer comprar e tudo mais também. Exato. E nós compramos Bitcoin hoje, inclusive vai estar aqui no QR Code o link da Quantfury, onde você pode investir no exterior, pode comprar Bitcoin e ir criando conta através do nosso link através do QR Code. Na hora de botar o teu cadastro, colocar o código gêmeos, você ganha uma recompensa em Bitcoin, que pode ser de 3 até 250 dólares. Eu, quando fui lá, abri minha conta e ganhei 20 dólares em Bitcoin. Então, está aí para quem quer se posicionar e eu vou responder umas dúvidas aí também. E a Quantfury, lembrando que é uma corretora 100% taxa zero. Então, no QR Code, você vai ser direcionado para o site da Quantfury, vai ter a parte para você se cadastrar e também tem um tutorial nosso que fizemos com o passo a passo para você comprar Bitcoin, investir no exterior e é isso, comprar Bitcoin, investir no exterior. Esse que é o tutorial. Então, você pode ter acesso também ao tutorial aí para você que tem dúvidas. O Genmax é a assinatura premium do nosso aplicativo, Genai, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Genmax. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários para você conseguir pagar mais barato e tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o Genmax para acompanhar tudo isso.